Cadê a princesa de mamãe? Vai lá pra ela tomar sozinha? Ai, gente, que bonitinho. Não vale tomar sozinha, né? Lavou o cabelo, tá bonitinho. É, mamãe vai fazer baby lisa hoje. Vai, você quer baby lisa? É, não vai lá pra ela secar um pouquinho. Depois vai terminar com o secador. Vai fazer baby lisa. É. Easy. Bonheca. Então vamos. Oh, meu Deus. O cabelo dela é tão fino que já tá secando só com o vento. E o sol também. Né, Vi? Olha. Gente, olha aqui. Gente, o meu já tá aqui. Olha o outro aqui. Gente, a Vitória tá morrendo de vir. Meu cabelo, ele já é corteado, né? É meu cabelo. Ah, né? Esse barulho é a Vitória aqui, viu? Ah. A Rafaela tá fazendo o baby lisa em você, Vi? Tá, Vi? Tá, Vi? Ela fez no dela, agora tá fazendo no da Vitória. Eu fiz dois no meu, aí depois eu vou continuar a fazer o meu. Primeiro a Vi, que a Vi é uma cliente muito pessoal. Ela tá fazendo ela, pessoal? Porque eu tô junto com ela. É, porque é tipo, se eu fazer na Vitória só, que eu fui querer fazer o meu pra cima, aí eu fui lá e queimei minha testa. Gente, olha o sorriso dela. Vai ficar bonito, hein, Vi? Pra achar o moreno bonito. Será que foi de eu vai deixar, hein, Vi? Você gosta de um mal feito, né, Vi? Né, amor, Vi? Os delas, gente, a gente faz mais pra baixo pra não pegar o risco de pegar aqui. Eu começo embaixo. Mas assim, não faz totalmente direitinho, só pra ficar um pouquinho diferente. Olha, já que tá ficando. Top, né? Tá ficando até legal. É. Pode ser grande, né? Dei que merda pra eu fazer. Aqui, ó, tá vendo? Que lindo que tá ficando. O cabelo da Vitória não brilha. O cabelo da Vitória não brilha. Olha só. Fica gastona, hein, Vi? A gente até gravou outras vezes, né? Tinha mostrado, só que aí acabou que não deu pra editar. A gente não tem muita prática aqui. Eu aí, depois, talvez, eu contratei ela para ser a minha cabela Leila Leila. Cabelos, unhas, hidratação e unhas. Sério, viu? Tinha cabela Leila Leila. Você mostrou o quarto, né? Tá lindo. Agora é minha vez. Daqui a pouco a gente volta com o resultado dos dois. Rafaela, agora você vai fazer o quê? Baby Leila. Vai terminar o seu? Vou, que comecei e parei. Você quer ajuda aí? Ah, depois de trás eu vou te pedir, mas eu vou tentar te fazer no café. Gente, a carinha da Vitória. Ela adora fazer isso. Ela sabe que tá fazendo, tipo assim, ela é muito vaidosa, sabe? Né, Vi? Quando eu tô fazendo... Eu não trouxe o Baby Leila até em cima porque com medo de queimar ela. Então fiz só pelas metades. Olha. Né, Vivi? Ficou lindo demais. É. Que brilho, Vi. É, cabelo sedoso, gente. Ela é linda demais. É, é lindinha. Não é? É, se você não pintou ele, talvez vai doer um pouquinho. Tô parecendo aí que tá normal, mas tipo... Ai, gente. Deixa eu te ligar aqui agora um pouquinho. Tia, para, para pra lá. Depois eu... Gente, não é pra aí, viu? Sorte minha que assim que aconteceu, minha tia tinha desligado a câmera. Meu Deus do céu. Nu, coitado, Vitória tá rindo da minha cara. Tá rindo da sua cara? É, oi, Vitória, tá falando de socorro esse diálogo. Ela tá com o meu ex-garnino. Foi eu não. Ah, vai, ela soltar uma bufa e quebrou. Meu Deus do céu, gente. Amém. Não foi, Vi? Ai, Vitória, tá linda, minha cara. Eu acho que não. Ai, Vitória. Eu até sou assim, de cobrir. Ai, ô, Vitória. Foi só assim, tá. Não fui eu não, foi o espelho que catou. Eu sei. Foi um sapo, né? Mas que nem seu pai, seu pai também é assim. Só tá os burros falando que foi um sapo. Você sabe a tradução? Não sei Já vai Ai gente, a gente tem paz, tem nórdica bonita Mulher, minha mulher Deve ver desse jeito O rei de volta chamando a Rafaela Gente, eu tô cantando na United É? Eu vou Eu ia falar um negócio agora, mas eu pensei duas vezes Vira Não pode falar de pouco Existe a guerra entre United e BTS United vai ganhar o mundo Desculpa, adoro BTS, sou uma boa United, não sou aquelas que ficam chegando o outro grupo Aquelas quais eu gosto muito Eu já É, grupo tem os coreanos E tem um adolescente de cada país De United Só que não tem em todos os países, porque são muitos E de BTS são todos coreanos E também tem Blackpik Blackpik Hawaii Ai Eu tô perdida Ai gente Ai gente Olha aqui meu joelho Eu já cortei o joelho É, cortada com ela mesmo Né? Ponto também É, eu dei pronto aqui E eu também já chutei o vídeo da parte da casa da minha outra avó Aí Entrou um monte de caco de vidro até hoje Se você apertar um pouco aqui pode sentir que tem uns pontinhos assim Não, não tem não Tem? Não, não tem caco de vidro adiante não Eu conto minhas histórias Eu conto minhas histórias Se a senhora quiser acreditar Histórias dos pescadores Até o Babyliss, gente, ó Eu já até saio já Eu comecei a chorar Então E o cabelo também que gosta disso? É Meu corpo fica com... Ele desaba quando eu começo a chorar A Vitória Ela não tá nem... Eu queria muito que eu tivesse me dado aquele negocinho bonitinho Sabe? Mas ele me deu Minha filha, eu já tomei vacina de revolvin Gente, eu já tomei vacina de revolvin Oh, não é legal Alguém já tomou também? Deixa nos comentários Me vi Atenção, pessoal Tchau A Rafaela tá lá fora Contando pra avó como é que foi A vacina É Pessoal, olhem meus mimos É... Essa aqui é uma letra que eu to fazendo com o nome da Ana Cristina Eu vou colocar Cris Tô fazendo em fio conduzido Depois eu vou fazer o vídeo Essa aqui é a minha... Tá vendo, né? Deu medir E essa aqui É a Vivi Que tá terminando de tomar o gostoso dela É... O cabelinho já tá desmanchando Sei lá, gente Ai, tá lindo É... 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 É...